Eu queria machucar-te Queria dar-te um beijo e um mar sem sal Uma pitada de saudade, uma salada verde Então me enganar de vez com você 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 Não queria levantar-me Queria que o beijo corresse perto da minha aldeia Não vou deitar-me antes do sol se pôr Não vou deitar-me antes do sol se pôr Não vou deitar-me antes do sol se pôr Não vou deitar-me Me enganar de vez com você 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 O beijo não é mais bonito Porque é o rio que corre na minha aldeia Porque é o rio que corre na minha aldeia É o rio que corre na minha aldeia Naquela noite Você quis me beijar E eu disse Sim Naquela noite Você quis me beijar E eu disse Naquela noite Você quis me beijar E eu disse Pois não Pois não então Pois não então Pois não então Hoje não então, hoje não então Hoje não então, hoje não então Não vou deitar-me antes do sol se pôr Não vou deitar-me antes do sol se pôr Só se o sol, só se o sol se pôr Obrigado.